Vou repetir o que está na carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos nós iremos diante do tribunal de Deus. Ao chegarmos lá, iremos prestar contas dos nossos atos, bons ou maus, cometidos neste corpo. Você está pronto? Porque Jesus é bom, Ele é misericordioso, Ele me ama, Ele é tudo. Mas e aí, você vai largar essa bebida ou não vai? Você vai largar esse adultério ou não vai? Você vai ou não vai parar com essas práticas homossexuais? Você precisa largar esse pecado. O adúltero precisa parar de adulterar, o beberrão precisa parar de beber, o ladrão precisa parar de ser ladrão, o corrupto precisa parar de ser corrupto, o fofoqueiro precisa parar de ser fofoqueiro. O que eu estou falando aqui é para você pensar, quando acabar essa missa, vá embora para casa pensando. Agora, crie vergonha na cara. Mude de vida. Porque no dia que você e eu morrermos, aí agora nós iremos prestar contas a Deus, de uma vida santa ou não que nós levamos. É isso que nós vamos levar. Mas não se enganem, meus irmãos, vou falar mais uma vez, olha, cuidado com essas celebrações de missa, de corpo presente. De sétimo dia e de trigésimo dia, em que você coloca a intenção ali e depois o padre diz que ele está no céu, viu? Então, toma cuidado com isso. Porque se ele não se cuidou quando estava vivo, agora ele está no céu. Levou uma vida errada até morrer, agora está no céu. Não se enganem. Porque a missa acontece, sim. A intenção que você coloca está lá. Na hora que morre, chama o padre para fazer as exéquias, para fazer aquela celebração. Tudo bonitinho, olha, corretamente. Não tem aquela expressão hoje, politicamente correto? Tudo corretinho. Missa de corpo presente, de sétimo dia, de trigésimo dia. O padre foi lá até e fez a encomendação do corpo. Mas o cara morreu numa vida errada. Não é aquela água benta que vai salvar. O que vai salvar é a mudança de vida. Mateus mudou de vida. Ele era ladrão e passou a ser honesto. Por isso que agora ele está no céu.